Faça alguma coisa Faça alguma coisa pelo nosso amor Não deixe de pensar nenhum minuto em mim E pensa que não existe um outro amor assim Se por acaso alguém tentar nos separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Pois ele necessita de você e de mim Por isso, meu amor, me ame sempre assim Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Pois ele necessita de você e de mim Por isso, meu amor, me ame sempre assim Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor